Aô, meninos, beleza? Começando mais um Vida Rusca Quem tá falando aqui é o Matheus Braga Fala aí, meu cheiro É nóis, aqui é o Costinho lá de Monte Brasil Nós tamo com o Matheus Braga aqui, ó Começando o torneio Na WG hoje, ó Na WG hoje, começando um torneio aí, ó Uma brincadeira com os meninos aí Vão ser felizes Que Deus abençoe todo mundo, né, Braga? Amém, glória a Deus Que Deus abençoe demais Amém, peguei uma carona, vim parar aqui, ó Mesmo de muleta tamo na querença, esses meninos, aí, ó Pessoal aí ajeitando aí Fala aí, chupeta, velho Ó, chupeta, velho, ali, ó Ô, chupeta, ô, chupeta Os meninos ajeitando lá, dá uma aula aí, chupeta, velho Os filhão de Natal também Tamo junto, bom demais o convite aí Boa, amém Isso daí só acontece com quem monta Vamos pra cima E pessoas que não montam, que não tica, mas Vamos passar acima de tudo É desse jeito, vamos pra cima Garrado Aí, ó, espetavei Caiã, teu filho, né, aqui, ó É meu filho, é meu filho, Caiã é meu filho É meu filho, é meu filho É o anelizinho do pai 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 O Brasil inteiro viu essa agora, hein, tem como não É o anelizinho do pai E, ó, o curral, como é que tá aí, ó Vai no boi duro, espetão aí, ó Qual que é o nome desse boi, espeta? Qual que é o nome desse boi aí? É o vovô É o vovô, o nenê no vovô Cê é louco, hein Ai, ó, o Caiã, grava pra mim aí, ó Vai, vai, vai Vai, vai Segura o rapo, ó, o nenê Pula, 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 pula Pula, pula, pula Aí, ó, caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Sai fora, sai fora Pega no seu pé Pega no seu pé, pega Deixa rodar, deixa rodar Pega no rabo aí, ó 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 Vai pegar o rabo, vai pegar o rabo O rabo ele vira Essas são sombra Esse menino está embretando um ali Que é professor, hein Esse aí é professor, rapaz, barro demais de mutar Treina dóiλέ Rapaz do céu, ali ensina os outros a montar mesmo Não, ele pulou bem Ele pulou bem, velho Ele mudou mesmo esse aí que você foi Aí, ó Aí, ó Aí, o professor, ó Esse ensina os outros a montar mesmo É 3 fazendas ali, repartir Era 315 aqui, repartiu pra 3,00 Foi 105 pra cada um Aparece a ideia, rapaz Só que não, espera ele ficar bom Se você não for roseta ele fica bom O boi tá um chiclete Rata, rata, rata Aí, aí, aí Ô, Madeus, hein Aí, galera aí Do Vida Roxa, aí do Youtube Um abraço aqui do Fedor Tamo aqui com o Pitty, com o Vardy, com os meninos aqui Cadê o Andrezão, manda uma moto Ô, Andrezão, manda uma foto aí Ô, Andrezão, manda uma foto aí Ô, Andrezão, pra seguir do Andreno Reis Tá aqui no Chupetão, tamo junto, hein Vou embora De manhã Eu não quero Que me briga chorando Vou levar toda minha tralha Minha corda americana Seu retrato Rica na parede Pra lembrar de quem te ama É Se acaso você quiser me ver Que eu rotei com o Fred Tem pião, tem toureira, tem tudo O meu primo apaixonado Ei, der Coração É nóis, der Tamo junto 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 Nasceu da Blue G Treino Caramba, pô o canto, viu? Corre, pô o canto Os meninos estamos aqui com chupetão, falei chupeta, o que você achou da boiada hoje? Beleza pura, graças a Deus, estou contente que o Braga está com nós aí, agradeço que o Braga chegou aqui com nós agora Já está a poucos passos, mas só vitória na vida dele, hoje os bois pulou bem demais, pulou dois bois dos meninos que estão na dele, pulou demais, os meus também pulou Nós estamos sempre juntos aí fechando, segue esse canal e nós estamos juntos, WG e nós Quem quiser entrar em contato tem o Instagram aí do João que está aí né Isso aí menino, estamos juntos aí, CWG formando campeões, estamos juntos, é nóis Se inscreva no canal, abraço, obrigado dos meninos aí que gravou aí com nós aí e é nóis, tchau mesmo